Vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola, porque o Isael está no Emoçu, tem informações pra gente. Bom dia, Isael, é com você. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Hoje é dia 25 de novembro, dia nacional do doador de sangue. Então há uma programação especial em todo o Emoçu, né, do estado, do Brasil. E claro que Três Lagos não ia ficar fora também dessa programação. Então, movimentação intensa, um café da manhã já posto aqui pras pessoas que irão doar o sangue. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com a Karine. Karine, bom dia. A programação é toda durante o dia de hoje e como vai funcionar? Bem, bom dia, sim. A programação hoje é uma programação especial devido ao Dia Nacional do Doador de Sangue. Hoje nós funcionaremos em horário estendido, das 7 às 17 horas, recebendo esse doador, nesse dia tão importante pra ele. Karine, agora pra gente convidar as pessoas pra vir doar sangue, é preciso estar alimentado? É, exatamente. É preciso estar bem alimentado. É fundamental que ele faça uma boa alimentação com alimentos, né, de preferência a base de sal, não muito gordurosos, e que venha fazer essa doação. De quantos anos até quantos anos pode ser doador de sangue? Bem, nós temos alguns critérios básicos que precisam ser atendidos, entre eles ter de 16 até 60 anos a primeira doação. Sendo menor de idade, 16, 17 anos, deve vir acompanhado do seu representante legal. Karine, faça o convite pras pessoas, dê o endereço do emulsor aqui de Três Lagos, pra que eles possam vir aqui doar o sangue. Bem, eu convido nesse dia especial os doadores e aquelas pessoas que também não são doadores, mas que gostariam de ser, né, e que trabalham às vezes na retaguarda, convidando, fazendo campanhas, montando, que é um ato tão nobre quanto o ato de doar. Então eu convido toda a população de Três Lagos a comparecer aqui na rua Manuel Rodrigues Artes, no número 520, no bairro Colino. Serão todos muito bem recebidos no dia de hoje. Tá certo, muito obrigado pela sua participação e a informação. Então, dia 25 de novembro, Dia Nacional do Doador de Sangue, faça você também esse gesto de salvar vidas. Ana, eu volto com você.